Vem, se eu tiver você no meu prazer Se eu pudesse estar com você Em todo momento, em qualquer lugar Ah, se do desejo você fosse o amor Durante o frio fosse o calor Na minha lua você fosse o mar Vem, meu coração se enfeitou de céu Se embebedou na luz do teu olhar Queria tanto ter você aqui Ah, se seu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar E eu completamente ia ser feliz Ah, se do desejo você fosse o amor Durante o frio fosse o calor Na minha lua você fosse o mar Vem, meu coração se enfeitou de céu Se embebedou na luz do teu olhar Queria tanto ter você aqui Ah, se seu amor fosse igual ao meu Minha paixão ia brilhar E eu completamente ia ser feliz Minha paixão ia brilhar Minha paixão ia brilhar